Música Então, venha, em mim! Música Que seja o culto mais alegre da tua vida hoje! Eu adore ao Senhor! Reina, Senhor, soberano na nossa vida! Ó que galeria linda, hein? Música Eu sou mentiroso, justo e fiel Assentado está no trono celestial Com fé na terra e céu E mesmo assim tem tempo para mim E mesmo assim tem tempo para mim Então, venha, Senhor, comigo! Então, venha, Senhor, habita em meu coração Então, venha, Senhor, purifica-me, dave o perdão Quero ser, quero ser como a luz da aurora Brilhando cada dia Então, venha, Senhor, reina em mim É assim que Ele faz! Ele reina! Eu sou mentiroso, justo e fiel Acerrado está no trono celestial Então, venha, Senhor, com fé na terra e céu E mesmo assim tem tempo para mim Então, venha, Senhor, venha, dave o perdão Então, venha, Senhor, venha, dave o perdão Então, venha, Senhor, venha, dave o perdão Ele reina na sua vida, dica glória a Deus Então, venha, Senhor, habita em meu coração Então, venha, Senhor, venha, dave o perdão Oh, Jesus, purifica-me, dave o perdão Quero ser como a luz da aurora Brilhando cada dia Então, venha, em mim, Senhor Então, venha, em mim, Senhor Aleluia Diga Então, venha, Senhor Habita Habita em meu coração Então, venha, Senhor Purifica-me, dave o perdão Quero ser como a luz da aurora Brilhando cada dia Mas então reina em mim, Senhor Então reina em mim Você não ficou igual comigo? Só porque você vai de novo Então reina em mim Você sustenta, vai lá, senhor Já fraga Tá bom? Isso aqui é pra ser exercitado Vamos lá? Vai fazer Então reina em mim, Senhor Na segunda vez Então reina em mim Vai até quando eu quiser Então reina em mim, Senhor Então reina em mim Agora diga o nome desse lindo Senhor Senhor Aleluia! Um aplauso para ele! Um aplauso para ele! Um aplauso para ele! Tchau! 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 Tchau!